O que o povo diz? Agora vou te pedir, agora vou começar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar Não é obrigado a mim, quem não quiser me escutar Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem que ganhar E a gente aqui não tem nada, fica pior do que está Se o moço tem a vergonha, acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre e o brilho pro ladrão